Eu rapper de batalha fi, Deus que me livre de ser fristaleiro Por igual eu, cara, ainda tu é pra ver nascer Pergunta pro seu ídolo porque ele começou, depois me diz Qual dos meus vídeos ele te mandou, também treinei Pra ser o melhor, mas só com uma escala universal, escalo mínimo Aê família, do Oeste responde Oeste ataca, a cota responde Tira a mão pro alto, vai! Você acredita no projeto do Rap Surreal Estudante No Nacional Estudante No Nacional Acredita no projeto do Rap Surreal Estudante No Nacional Estudante No Nacional Yo, 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 Sassão Mota Ó, daquele jeito, é freestyle, são várias sensações Vou ter que te matar, mesmo cena das minhas maiores inspirações Mas pode acreditar, aqui o Rap é lendário Paga de estratégico e quer escolher adversário, otário Presta atenção, esse é o argumento Aqui cê não segura o desenvolvimento Mas pode pá, eu chego rimando com o tempo Me chame de Doeste, menino que descobriu o vento E pode pá, aqui nós não vacila Cê é deserto mais falso do que o filho de Caim com o Dalila E pode acreditar, de noite ou de manhã O que que aconteceu, cê tá grandinho, caiu na cabeça a maçã Caiu da cabeça a maçã, aí meu irmão Por isso você reconhece a gravidade da situação E aí, aí eu te mato meu camarada Fazendo o verso bom aqui nessa levada, sabe porquê? Agora, mano, a rima, né, pro Ed? Cê fala de Dalila, esse Sansão aqui não perde E aí, irmão, como é que faz o cerebelo? Usando o verso, né, raiz, não falo de cabelo Raiz, mano, faço a rima preze Por rima boa, né, cabelo não é embeleze E tu não consegue minha rima, então, agora eu vi Fazendo o verso bom, hoje eu te mato no free Cê não adianta falar de inspiração Hoje eu te mato, acaba só a respiração Muito barulhos pra esse round Com ordem de rimas, quem gostou da rima do Doeste faz muito barulho Quem gostou das rimas do Mota faz muito barulho Tá nivelado, tá nivelado Jurados? Jurados, 3, 2, 1 Voltou pra vocês Segura o bem, ó Segura o bem pra vocês Mãos para o Doeste Uma mão só Já vai contando? Tá, vai contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 Levanta a mão, desculpa Tô 21, registra 21 Uma mão só Para o Mota Não dá, chega aqui, chega aqui. Bota primeiro round. Tudo que vai! Volta! Tudo que vai! Volta! Cara, esse silêncio foi... Gol! 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 Demorou! Foco na batalha! Foco na batalha! MC na guerra! Lógico que mata! Foco na batalha! Foco na batalha! MC na guerra! Lógico que mata! Pode falar de família, todo mundo entendeu. Eu sou Sansão, acabo com os últimos filhos teus. E ae, irmão? Cê que não entendeu. Eu derrubo as pirâmides, chame de filhos teus. E ae, irmão? Nessa improvisa, cê não consegue porque tua rima não é precisa. Sabe por que? Na improvisação tipo Jesus manda fora os fariseus que pregam mal na oração. E ae, irmão? Eu vim te matar assim, fazendo o verso bom então agora é infeliz. Sabe por que? Pode cortar meu cabelo da lila que não adianta porque o rimo sempre representa a raiz. E não adianta, mano, agora eu vou fazendo o verso tipo indiana rima repleta. Não adianta te matar o custo que custar. Pode o cabelo matar que o Marcelo tá rima até careca. Nossa. Yo, 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 yo. Você é indiana careca, eu rimo no microfone. Eu vou te matar porque o Mota meteu do Jones. Mas pode acreditar, eu chego no declínio. Enquanto na batalha se não acompanha o raciocínio. Você fala fariseus, eu chego sem trocadilho. Se é falso o Abraão vai matar seu filho. E pode acreditar, sei que no papo é reto. Ah, porque você descontrolou no meio do deserto. Mas vou chegando pra explicar. Você é grandão, sua cruz ninguém vai ajudar a carregar. Mas pode acreditar, eu vou me expressar. Tipo mineiro, rimando o ar com o ar. Você falou da minha respiração, é intuitivo. Mesmo sem voz e sem ar, continuarei vivo. Representando aqui várias sensações. É minhas inspirações em várias multidões. Terceiro! 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 Três, dois, um! Tá bom. Terceiro round. Quem quer terceiro, grito o quê? Sengue! Quem começa? Eu. Mota começa, do oeste responde. O que vocês vão ver? Sengue! Mota ele! Mota ele! Mota ele! Mota ele! Mota ele! Você falou de Abraão, tipo Exaú e Jacó, tente. Porque mano, agora Exaú comigo é diferente. Já comigo eu te mato, meu irmão. Não adianta porque eu vim matar mais do que um leão. Mota ele! Não é Abraão! Pra você tá osso! Hoje eu to pique Davi com cinco pontas no seu pescoço. Pode pá! Igual o animal. Até porque aqui todo mundo tem um pouco de Jesus e Judas e potencial. Tudo bem! Se é Davi eu explico. É o Davi o primeiro dos talaricos. E ae irmão! Agora pode pá! Tipo Corinthians não adianta pegar bate-sebá. Aqui o rap é meu serviço. Falou que Davi é talarico. Cadê o documento que comprova isso? Pode pá! Eu chego no caminho. Cê tá julgando dos profetas, seu Zé Bovinho. Mas cê não consegue. Faltam suas vertigens. Te mato meu mano. Não adianta. Faltou o Leceus e os juízes. Não adianta. Cê falou de julgar. Então não adianta nos meus cantares. Cê vai parar. Cê falou de Davi. Cê falou de Davi. Aqui o papo é reto. Até contra o doeste da vitória cê não chega perto. Pode pá! Cê que pensou que pra ser homem vai virar hormônio. Pode pá! Cê não lê o Deuteronômio. Tudo bem! Agora eu não chego perto. Aí cê vê que o mal tá esperto. Tudo bem! Eu posso caminhar meu mano. Mas eu não me garanto com pedra virar pão nesse deserto. Você fala de pedra. O rap é intuitivo. Até porque rocha verdadeira pra mim é verbo vivo. Pode pá! Esse é o Deuteronômio. Nesse mundo cruel na minha mente eu vou deter demônios. Quem começou foi o Mota. Muito barulho! Foco na rodação! Muito! Foca aí rapaziada! Foca aí rapaziada! Foca na rodação! Muito barulho pras rimas do Mota! Barulhos pra quem gostou da rima do Doeste! Jurados! 3, 2, 1! Mota a próxima fase!